A Bacuque no capítulo 3, ele está fazendo uma oração, e nessa oração vai acontecer um ateus alimento. O próprio Deus irá se revelar, se manifestar. E também acontece nesse capítulo uma teodiceia, um juízo e a justiça de Deus. A Bacuque é um dos profetas menores, e a vida dos profetas menores são pouco conhecidas, de alguns, quase nada, teve alguns profetas que Deus levantou e ele surgiu e saiu da história mais rápido que ele levantou. Mas ele se entrou na história para fazer uma mensagem numa época. E a palavra de Deus, ela faz sentido em todas as vidas. O Bacuque, ele apresenta dois enigmas no capítulo 1 para o capítulo 2. O enigma que ele apresenta, fazendo uma interrocação interessante, que no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 1, ele faz uma interrocação a Deus, mas no versículo 19 do capítulo 3, ele explana. E o enigma que ele faz para Deus, ele faz uma oração e Deus não responde. Ou aparentemente Deus não responde. Parece que Deus está aqui no mente, porque a Bacuque, irmão, ele está vivendo numa sociedade de pecados e de pecadores. E eles, mas no segundo enigma, ele está vivendo numa ordinance, que Deus não responde. Parece que Deus ainda é a palavra. E ele está vendo o pecado se alastrar, como erva da mim, Será que isso acontece diferente dos círculos? Quando você abre o jornal e fica sabendo um rastro de cadáveres E aí começa a narrativa, foi porque ela vendeu uma casa de 400 mil reais e mataram